A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O menor foi apreendido na madrugada desta segunda-feira, 10 de setembro, por porte de drogas em Tapes. A apreensão ocorreu por volta das duas e meia da madrugada. Segundo a Brigada Militar, os policiais realizavam a Operação Paz Interior na localidade do Corredor, quando abordaram um menor de 15 anos. Com o jovem, os policiais encontraram 16 buchas de maconha. Como se tratava de um menor, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar os procedimentos. Após realizar exames, o jovem foi levado para a delegacia, onde foi feito o registro por tráfico de drogas. E um homem foi preso pela Brigada Militar na noite deste domingo em Tapes. Após atitudes suspeitas, o preso de 36 anos de idade foi abordado na Rua 13 de Maio. Os policiais militares constataram que havia um mandato de prisão em seu desfavor. Após ser encaminhado à delegacia de polícia de Camacuã, onde foram tomadas as medidas cabíveis, ele foi levado para o presídio estadual de Camacuã, onde fica à disposição da justiça. E o governo do estado deve quitar até esta quinta-feira os salários líquidos de até R$ 7 mil. A quitação aos servidores que ganham acima deste salário líquido será efetuada de acordo com o comportamento da receita a partir desta data. Conforme a assessoria do governo do estado, nesta segunda-feira deverá ocorrer um pagamento aos servidores. O valor será definido no decorrer do dia. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com